Então pessoal, aqui tem o Assyriema no nosso território, caçando. O que você tem a falar, Assyriema? Você tá boazinha? A Mayara tá lá com medo da Assyriema, eu tô atento, porque qualquer coisa sai correndo, né? Porque esse bicho é doido, velho. Mas eu sou mais doido que ela. Bobeia não que a gente faz um Assyriema assado na brasa. Ó o molho barbecue, entendeu? Quem vê pensa, né? Quem vê pensa, 10 metros eu tava do bicho. Mas se ela vir pra cima, eu deixo ela atacar a Mayara, porque Mayara é minha guerreirinha. Aqui é jovem. Tá filmando aonde? Aqui é jovem, a parede. A jovem aqui fazendo um mingauzinho de aveia. Hummm. Ó lá, lá tá a águia inimiga. Pra quem não consegue ver, aqui nessa arvorezinha assim, ó. Tá lá no chão. No chão tem uma águia. Carcará, né? Não, é um falcão carcará. O pessoal fala de gavião carcará, mas é um falconídeo. Então é um falcão. Tá ali comendo. E os arqui-inimigos deles são a Siriema. Não sei porquê. A Siriema ali, ó. Saber o porquê conta comendo. Ela fica pistolaça da vida quando eu ver um gavião, um águia, um falcão. E quer brigar. Eu não sei o porquê. Mas ela quer treta. É um bicho da treta mesmo. E como é a Mayara da treta também, então ela quer brigar com a Mayara também. Pessoal, eu vou tentar fazer uma foto daquela Siriema lá. Mas eu já vou gravar pra aproveitar, porque se elas me atacarem, pelo menos eu tenho isso registrado, né? Porque não é sempre que se tem a foto de uma Siriema. Meu Deus, esse bicho é brabo, velho. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver se eu pego uma foto boa dela. Talvez eu consiga uma foto boa. Será que eu consigo chegar mais perto? Vamos descobrir. Vamos descobrir. Eu sobrevivi. Tô aqui dizendo pra vocês. Contando minha experiência. Não é sempre que se sobrevive uma Siriema. A Mayara já tava rindo aqui. A Mayara já tava rindo antecipada já. Pensando que a Siriema ia avançar em mim, mas eu sobrevivi. Aqui vem da luz. Beleza? Aqui, pessoal. Nosso café da manhã. Pão com ovo. Pão com doce de leite mineiro. E um mingauzinho de aveia. Criança nem come. Só comemos um pouco, só. Bem de boa. Bom, pessoal. Eu tava vendo aqui o meu notebook. Ele não tá querendo ligar. Não sei o que aconteceu. Eu não sei se é a bateria que tá com problema. Se é o carregador. Se é o notch. Ó, aqui tá o notch. Podem olhar que ele tá na tomada aqui, ó. O cabo. Ó, ele tá na tomada. Mas se eu apertar o botão do power. Ele não liga. É pra ligar. Vamos ver agora se vai entrar. Eu vou tentar de novo, se não der. Criticou a bateria. Ó, a luzinha aqui dele não... A luzinha dele não tá acendendo, cara. Eu acho que é esse cabo que tá com problema. Eu vou ter que levar num técnico pra ver. Pois é. Não tá dando certo esse notch. Vou ter que levar num técnico pra ver. Mas eu acredito que seja a bateria dele. Ou o carregador. Porque o carregador já tava meio ruim de carregar. Faz um tempinho já. Aí, a última vez que eu carreguei. Ele deu uma dificuldadezinha pra carregar. E funcionou. E agora já não tá mais funcionando. Consegui achar. O dito... Problema. É esse aqui, ó. O carregador queimou essa fonte aqui. Daí, já comprei. E agora eu vou ver se vai ligar aqui. Ó, agora... Agora funcionou. Agora ele tá ligando. Era aquela bendita fonte. Vocês não fazem ideia... O trabalho que deu... Pra resolver esse problema. Cara... Eu fui num lugar lá... Pedir informação... Primeiro eu olhei no GPS um lugar de informática... Pra mim poder... Resolver isso daí. Pra poder arrumar o computador. Ou se era o computador. Se era o cabo. O que que era. Me mandou pra um condomínio. Cheguei no condomínio. Fui pedir informação. Tem a loja tal. Não. Aqui só tem residência própria. Só residência particular. Não tem empresa. Aí eu... Tá. Então eu vou ter que achar um lugar. Aí fui na farmácia. Comprar um... Uns remédios ali. Aí pedi informação. Onde? Sabe onde que tem um lugar que arruma notebook? Que arruma celular? Daí é lá. Tem um lugar tal. Que arruma celular. Que... Só que você tá na rua errada, moço. Você tem que atravessar pro outro lado da rua. E aí... Tem uma rua de chão. Que você tem que pegar lá. Só que antes você vai ver um depósito. Vai ter um depósito. Daí você pega a rua de chão. Tem a autoescola. Cara. Eu passei por ali. Pela rua. Avenida inteira. Fiz a rótula. Fiz a avenida inteira. Não achei. Aí... Fiz ao outro lado. Não achei. Aí pedi informação pra mais gente. Ah. Fica perto do lugar tal. Não achei. Fiz mais outra volta na avenida. Aí... Onde que fica? Fica na outra avenida. Você tá na avenida errada. Fui na outra avenida. Perto do depósito. Não achei o bendito do depósito. Aí fiquei rodeando, rodeando. Sete vezes. Até que eu pensei. Quer saber? Agora eu vou em uma por uma dessas ruas de chão. Que eles falaram que ia... Ia ter esse... Essa loja. Cara. Eu fui uma por uma. Aí chegou uma loja lá. Que era depois dela. Que tinha um depósito. E material de construção. Mas não era depósito. Era depósito de material de construção. Eu pra mim depósito é outra coisa. Mas enfim. Aí eu entrei ali e tal. Andei um pouquinho na cidade de chão. Achei. A loja. Cara. Daí eu cheguei ali na loja e tal. Mas isso já... Sete voltas eu dei nas avenidas, cara. Entrei em todas as ruas de chão. Entrei em total. Acho que umas oito ruas de chão. Até o final quase. E não achava. Aí cheguei... Cheguei nesse lugar. E o cara foi testando. Pra ver se era o cabo. Pra ver se era a fonte do carregador. E daí descobri que foi a fonte. O problema era na fonte. Aí eu comprei com ele a fonte. E resolvi o problema. Agora... A gente tem mais um problema pra resolver. Que é... Eu vou ter que arrumar o estanque. Só que o estanque rasgou todo. Tá todo rasgado. E eu vou ter que ver se eu consigo arrumar esse estanque hoje, né? Porque a gente vai se viajar amanhã já. Então eu vou arrumar o estanque. Agora eu vou filtrar a nossa água também. Pra quem não sabe a gente tem um filtro... É... Sawyer. Ou Sauer. Como o pessoal fala. Mini filtro. Ele filtra a água. E a água aqui do lugar que a gente tá. É uma água de cachoeira. Mas eu... Por... Por garantia. Eu prefiro passar no filtro, né? Então eu vou mostrar pra vocês aqui. Como que eu faço o processo. Primeiro eu vou ali captar a água. Como a gente tomou muito água. Eu vou pegar 5 litros. Eu já fiz a filtragem ali da água. Pra gente ter pra amanhã e pra hoje. Agora eu vou fazer a retrolavagem do filtro. Como funciona a retrolavagem? Eu vou filtrar uma água aqui. E daí eu vou... Puxar com a seringa dela. E vou fazer o sentido inverso. Que daí vai limpar tudo que tem de sujeira desse filtro. Já era pra mim ter feito essa retrolavagem antes de ontem. Mas daí na correria eu acabei não fazendo. Mas eu vou fazer agora a retrolavagem dela. Pra deixar o filtro já zero bala, né? Ó. Aqui você não vai fazer questão de apertar com o filtro. Eu não tô apertando praticamente. E olha que água saindo. Só que sai bem pouquinho água mesmo. Se você apertar forte, ele vai estragar as membranas do filtro do sour. E não vai durar muito não. E assim você acaba preservando. Não apertando muita membrana aqui. Eu acabei de puxar a seringa, ó. 50 ml. Agora eu vou espirrar dentro do filtro. Vou espirrando uma... Eu sempre espirro umas 5 vezes pra garantir. Pra daí eu assoprar o filtro pra sair água. Pra daí guardar o filtro sequinho. Pessoal, agora a gente vai começar a arrumar as coisas. Porque amanhã a gente vai sair. Então eu vou começar arrumando aqui esse saco estanque nosso que tá rasgado. Na verdade a gente já começou arrumando o notebook, né? Mas agora eu vou começar também arrumando o saco estanque. Como que eu vou fazer isso? Cola e silver tape. E Deus me nos ajude. Esse aqui é o saco estanque. Esse daqui eu rasgo. O tamanho do estrago. Esse aqui, ó. Era pra estar... Que nem esse outro lado aqui, ó. Era pra estar tudo assim. O que que aconteceu? Ó. Ele rasgou inteiro. Então agora eu vou tentar diminuir ele um pouquinho pra conseguir passar cola. E depois eu vou passar mais esse silver tape pra dar um reforço ainda. Então pessoal, nesse primeiro baú que eu montei aqui da organização, são as coisas que a gente não vai usar tão cedo. Aqui tem uns remédios que a gente não costuma usar tanto. O gás que reserva, corda, rede e essas coisas. Machado. Porque agora a gente vai pra uma pousada. E lá a gente não vai usar isso. Então, eu já vou fechar esse baú e colocar na moto. Vou mostrar pra vocês como que funciona. Eu fecho ele. Certo? Aí. Aqui eu travo ele. Travado. Chove. Pronto. Agora eu vou levar lá na moto. Aqui na moto. Eu vou engatar esse baú já. Esse baú não é o mais pesado. Acredito eu. Mas... Por garantia eu vou engatar desse lado. Porque vai que a moto quer virar. Aí eu engato aqui, ó. Pronto. Fechadinho. Os tubos. Os tubos eu já organizei. Como que eu faço nos tubos? Eu coloco comida, produto de limpeza. Eu coloco essas coisas mais pesadas. Aqui em cima eu deixo as correntes. Aqui tem óleo de... De... Óleo de motor. Ketchup, maionese. Essas coisas aradas todas, assim. Água. Que é pra pesar a frente, né? Aqui também eu coloco a mesma coisa. Ó. Tem uma água aqui em cima. Óleo, detergente. Por que que eu faço isso? Porque tem que dar peso na frente da moto. Então, essa é a primeira parte de peso. Aqui, ó. São dois tubos. Agora... Agora eu vou montar o restante do baú. Tem mais um outro baú aqui. Que vai com o resto. E eu já mostro pra vocês. Esse é mais um baú que eu fechei agora. Também são coisas que a gente não vai usar agora não. Próximo dia. Então, eu já vou fechar pra deixar montado na moto. Vou encaixar ele aqui do lado também. Que nem eu fiz com o outro. Óleo de motor. Para deixar montado, né? Ante o outro. E eleição. E aí? Obrigado.